E aí galera, beleza com vocês? Hoje a gente tá aqui no IdealPad, né? A gente tá aqui com esse notebook IdealPad Durbin IdealPad, pronto. Esse IdealPad aqui, ele é o modelo, deixa eu ver aqui, IdealPad 310 Tá vendo? Beleza. Então, vou tá mostrando um vídeo aqui rápido como você entrar na BIOS desse computador Que é um pouco, um pouco não, é super diferente. Ele é da Lenovo, beleza? Tem placa de vídeo Mas independente disso, a maioria dos Lenovo mais recentes tem essa questão Como você entrar na BIOS? Vamos lá. Simplesmente, você pega um clipe de papel, faz isso, uma espadinha de Grayskull Aí aqui do lado esquerdo, pelo menos pra mim aqui do lado esquerdo, você vê aqui, ó Tem o plug do fone de ouvido Do lado do plug do fone de ouvido, tem um buraquinho, ó Tá vendo? Você enfia isso aqui, ó Enfia e aperta Olha o que vai acontecer O computador vai ligar Já ligou Tá vendo? Aí aparece a opção pra você escolher BIOS Certo? É assim que entra na BIOS desse computador maldito Que a gente fica geralmente mil horas pra descobrir se é da LED, se é F2, se é não sei o que É assim, beleza? Um abraço pra vocês, até o próximo e fui!